Beleza pessoal, tamo de volta e agora pra falar da quinta posição do Top 10 Grandes Hits 2020. É a banda New Romantic e Juan Fran com a música Awana, Wake Up e Evil. Esses caras são da Rússia, eles têm feito um trabalho sensacional de íntimo disco. É o Alessandr Panov, que é responsável pelo New Romantic. Ele que até recebeu indicação no Top 10 de 2018 com Don't Wait For Tomorrow, mas infelizmente não chegou. Ele que é compositor, arranjador, tecladista, baterista e vocalista de São Petersburgo, na Rússia. Que fez uma dupla aí com Andy Volkov. Os dois realmente têm feito trabalhos sensacionais com o íntimo disco. E tá aí na quinta posição do Top 10 2020, New Romantic e Juan Fran. Awana, Wake Up e Evil. E tá aí na quinta posição do Top 10 de 2018 com o íntimo disco. E tá aí na quinta posição do Top 10 de 2018 com o íntimo disco. E aí naquele ponto, ele vai ficar um trabalho sensacional e no fim. Ele vai ficar um trabalho sensacional e no fim. Em este jogo louco Todos os dias pensamos sobre o futuro Mas ontem é desaparecido E quem pode me dizer isso? Então, baby, por que é necessário A parte de nós? As formas de amor tão maravilhosas E tão estranhas Precious little angel, não você vê? A memória de amor Quando jogamos este jogo Ficou meu coração Com muita dor Pain I look into the stars My emotions and desire Was it, baby, necessary to part? Ways of love so wonderful But such a strange Nothing's gonna change my love for you I wanna wake up with you Wanna wake up with you Every night Every day I wanna give all my love Wanna give all my soul to you, babe For you, baby Why did you go far away? Did you go far away? Please come back Please come back We're not to give too many chances I wanna wake up with you Every night Every day Every day You are not to give you Every day Will you be What you are You are